No vídeo de hoje... Ponte de papelada, pá... Eu quero só falar pra vocês que eu não sinto saudade, vocês não acreditam? É o meu primeiro projetinho de flyer, nunca me organizava com o meu caderno É o livro da minha vida Olá, gente! Tudo bem? Eu sou a Gabi Cante e estamos começando aqui mais um vídeo no canal Começando mais um vlog por aqui Hoje é terça-feira, uma terça-feira por aqui E eu vou compartilhar com vocês como que vai ser meu dia Hoje tem muita organização pra fazer por aqui Então vou compartilhar tudo Eu sei que vocês gostam de vídeo de organização aqui pelo canal, né? Então, bora começar esse vídeo Seguinte, gente, agora eu vou dar uma saída Eu quero imprimir umas fotos, umas coisinhas pro meu diário Que eu já compartilhei com vocês no canal, que eu gosto de escrever um diário, enfim, né? Então eu vou lá imprimir umas fotinhas Gente, olha como que eu já tô brilhando Um pouquinho só que eu saí lá na rua Tá muito quente Consegui imprimir as fotinhas Olha, gente, coisa mais linda Olha isso daqui Eu imprimi pra mim e pra minha tia Do dia que a gente foi lá Que o Rina conheceu a minha filhada Rina, meu namorado, por acaso você seja novo aqui E eu fiz o vídeo, já tá aqui no canal o vlog De como que foi esse dia muito especial, muito fofo Depois você assiste lá Eu vou deixar aqui no bloco de descrição do vídeo Mas é isso Aí eu vou só recortar a fotinha E depois eu dou pra ela de presente Foi pra vocês que nesse vídeo iria ter organização E vai ter sim Eu tenho essa parte aqui do armário Só que essa portinha é daqui, ó Que eu guardo um monte de papelada, pasta Com muita coisa que era da faculdade A gente tem coisa da minha faculdade Desde quando eu fazia jornalismo Então eu acredito que são coisas assim Que eu não vá mais usar Ou se um dia eu vier a precisar Eu tenho internet a meu favor Que fica mais acessível do que eu tentar Lembrar onde tá a pasta E fazer todo esse rolê Pra achar o que eu preciso Então eu vou tentar eliminar já algumas coisas Dessas fases que já não me pertencem mais No caso de jornalismo, né, como exemplo E vou fazer essa limpa E vou compartilhar com vocês Toda essa maratona Pra deixar tudo organizado Se der tempo Eu ainda pretendo arrumar a minha escrivaninha Mas não sei Mas a escrivaninha não tá tão urgente assim Então eu quero mais focar na parte da pasta Do armário E é isso, gente Bora pra cima Já tô aqui com a pasta A gente tem muita, muita coisa Essas pastas sanfonadas São maravilhosas pra organizar Mas a minha já tá bem estufada, ó Com muita coisa Muita coisa assim que eu nem precisaria estar guardando Então essa é a intenção Tipo, eliminar Deixa eu ver aqui O que que tem nesta parte Onde está lá São as minhas Música 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 Nossa, toda essa primeira parte aqui é da matéria de jornalismo, gente. Pior que se eu falar pra vocês que eu não sinto saudade, vocês não acreditam? Sério, sei lá, quando você não se identifica com o curso, eu acho que você fica em paz, né, quando faz a troca. Pelo menos eu fiquei em paz quando eu fiz a troca de jornalismo com a publicidade, eu acho que teve mais a minha cara. Mas é isso. Muitos resumos, muitas provas, muitas notas. Graças a Deus consegui passar por todas sem pegar DP em nenhuma, mas esses resumos já não fazem nesse sentido eu ficar aguardando, né? Nossa, que legal, eu achei aqui até um trabalho do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu fui, fiz um vlog aqui pro canal do Castelo Rá-Tim-Bum, e depois eu fiz o trabalho de uma redação referente a essa exposição. A única que eu gostei. Ai! Acabei de achar o meu primeiro projetinho de flyer, gente, ó. Meu primeiro projetinho pelo Photoshop. E esse daqui, tudo que tá escrito, foi a pessoa que passou, a gente teve que seguir a risca. Mas ficou tão bonitinho, ó, dobradinho certinho. E aqui eu achei um exemplo de como que eu me organizava com o meu caderno, porque eu sempre usei fichário, né? Eu gostava de passar uma risca, assim, na folha, aí aqui eu ia escrevendo a matéria normal, e aqui eu colava post-it, puxava, às vezes, alguma anotação que o professor tinha passado, alguma coisa que eu tinha que fazer. Aí eu ia puxando, ó, ficava bem mais organizado do que ficar escrevendo por cima, sabe, das letras, ou colando post-its, assim, tampando. Então fica de dica, se você ainda estiver estudando, isso ajuda muito, principalmente na hora de estudar pras provas, você consegue visualizar bem. Me ajudou muito. Pasta pronta, gente. Olha como ficou bem fininha agora. Nem parece que é mais aquela mesma pasta. Deu tudo isso daqui de resumo, papeladas que vai pro lixo. Antes de continuar ali a arrumação, eu vou fazer um almocio, né? Porque ninguém é de ferro, gente. Fiz um franguinho grelhado com arroz, e vou almoçar agora. Pós-almoço, pede o quê? Chocolatinho, gente. Quem viu o último vídeo lá de comprinhas, viu que eu abasteci meu estoque de chocolate, né? Então, ai, hora de comer um docinho. Vocês também são assim, tipo, almoça e sem ter a necessidade de comer um chocolate, um docinho, uma bala que seja? Porque eu sou assim, gente. Eu sou mega formiga. Eu tenho que ter pelo menos uma balinha depois do almoço. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha imprimido umas fotinhas? Eu imprimi também em folha sulfite, porque eu gosto muito de escrever no meu diário. Opa, peraí. Deixa eu fechar a janela. Eu acho que vocês não vão conseguir me ouvir assim. Pois bem. Geralmente, quase todo mês eu faço isso. Pelo menos uma vez por mês eu faço um resumo do que aconteceu no meu último mês. pego ali algumas fotos que representam esses momentos e são momentos, assim, que eu quero registrar. Então, eu tenho assim um caderninho desse tamanho, ó. Tá bem grosso já. Onde eu vou escrevendo coisas que eu quero me lembrar, às vezes coisas que eu quero desabafar, pôr pra fora, né? E eu registro tudo, assim, no diário. E eu gosto das fotos porque me ajuda a ativar depois essas memórias. Quando eu for ler, eu vou ver a foto, eu vou lembrar do momento, vou até ver, tipo, nossa, olha como que eu tava, olha como que era fulano. Ou no caso da minha filhada, que tem umas fotinhas aqui com ela, eu vou poder olhar e falar, nossa, olha como que ela cresceu. Então, aqui tem um exemplo, ó. Aqui, ó. Quando eu contei, quando eu registrei, na verdade, que eu ia ser dinda, aí eu fiz aqui, ó, um textinho, tipo, como se fosse pra ela. E aí eu gosto muito de registrar. Então, eu vou fazer isso, eu vou recortar as fotinhas, ó. Bastante as fotinhas da viagem que eu fiz com o Rê, dos nossos dois anos, tudo já tem aqui no canal. Então, eu vou recortar e vou colocar no meu diário. Quando eu falo, geralmente, pras pessoas que eu escrevo diário, a primeira coisa que vem na cabeça é, nossa, que coisa de adolescente. ou, nossa, todo dia escreve no diário. Não, gente, eu não escrevo todo dia no meu diário, como eu expliquei pra vocês. É só quando tem uma coisa muito específica que eu quero me lembrar. Então, eu vejo diário como, assim, é o livro da minha vida. Então, tudo que eu quero me lembrar, tudo que fez parte, que me marcou, ou como foi alguns pensamentos, reflexões que às vezes eu tenho, tá aqui dentro. Então, eu vou poder ler isso daqui no futuro. Ou, se um dia eu tiver uma filha, um filho, enfim, eu vou poder sentar e mostrar pra ela. E até pra mim mesmo, né? Tipo, nossa, como a minha cabeça mudou de quando eu tinha 22 anos, agora com tal idade. E às vezes coisas que a gente esquece. Eu tenho diário desde que eu tinha, eu acho que uns 13, eu acho, uns 12, 13 anos. Mas desde muito novinho eu escrevia, mas era bem aquela coisa de brincadeira, né? De escrever todo dia. Tipo, hoje eu almoço em macarrão. Tipo assim, bem criança. Mas agora não. Tipo, eu realmente vejo um propósito de estar escrevendo um diário, realmente me faz bem. E quando eu pego o meu diário antigo pra ler, ativa muita memória, eu consigo lembrar de muita coisa, eu consigo até lembrar a forma que eu estava me sentindo naquele momento que eu estava escrevendo. Isso me faz muito bem, ativa bastante memória. Então, é realmente, gente, você coleciona momentos, é um tempinho que você gasta aqui, mas que daqui uns anos ou até mesmo meses vai ser muito importante porque você vai conseguir reviver tudo que está aqui. Então, recomendo, gente. Eu gosto muito de guardar coisinhas que vai me lembrar, tipo o ingresso de filme. Eu tenho aqui, ó, pétala, gente, da rosa que o Renan me deu. Eu gosto muito de guardar isso pra ter, né? Eu gosto, acho muito fofo, acho muito bonitinho. Então, quanto mais coisa você puder colocar de lembrança, vale, fica muito legal. Tchau. 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 Pronto, gente. Gente, terminei já de escrever lá o diário, coloquei bastante foto, não vou mostrar aqui as páginas, porque são coisas assim mais pessoais, né? Mas fica aí de dica, escreva o diário, coloca bastante foto, usa a caneta colorida pra destacar ali as partes principais, que vai dar outra cara quando você passar em um tempinho e for ler de novo, tá bom? Se você gostou de passar esse dia comigo arrumando papelada e registrando momentos, deixa o seu like aqui nesse vídeo que me ajuda muito a entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que você gosta, assim, dos vlogs mais diários. Também, se você perdeu algum conteúdo, faz um Gabi Play aqui no canal, porque assim você vai conseguir se atualizar. E, enfim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Pra poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Gostei muito de passar esse dia com você. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!